Aaaaaah! Sai da minha cola, invejoso! Volta aqui! Caraca! Eu tenho que correr, peraí, já sei o que eu vou fazer. Vou deslizar pra cá. Tá batendo o trem, hein? Agora você está preso, Jake. Volte aqui, senão você vai acabar sem vidas. Galera, será que o policial vai capturar o Jake? Peraí, peraí. Estou recebendo uma ligação. Alô? Entendi, entendi. Aham, deixou. Tá, tá. Ok. Fugir? Tá, fica tranquilo, valeu. A gente vai ter que fugir desse policial, galera. Bem, volta aqui, Jake! Tchau, policial! Até que enfim, pelo menos eu consegui meter a fuga daquele policial enjoado. E agora... Um pato? Sou o pato de la máfia e vim aqui te ajudar. Sério, pato? Você pode me ajudar a me tornar mais velho? Com certeza. Só que isso vai lhe custar algumas moedinhas. E como que eu consegui essas moedinhas, sendo que eu tive que fugir do metrô porque o policial chato estava atrás de mim? Hum, deixa o pato pensar. Te vira, garoto. Eu preciso de moedas pra poder realizar seu desejo. Nada dessa vida é de graça. Ah, tá bom. Devo ter algumas aqui no porta-luva. Errei. O que você me cobra pra me evoluir, meu traje, pra eu já mudar pra 45 anos e virar um traje cinza? 1,50. 1,50? Então tá bom. Obrigado. Uou! Yeah! Parabéns! Uou! Olha isso! O Jake já evoluiu e agora ele tem 45 anos e o pato vai roubar o carro! Não, pato, pato! Não! Toma! Ai, ô! Ha, ha! Bota aqui, pato! Não queria acertar! Bota aqui, pato ali no sapato! Eu quero evoluir mais! O problema é que eu não te contei as coisas erradas que vão acontecer com você! Ai, caramba! Só falta! Vai ter efeito colateral! Legal, cheguei aqui nesse aeroporto e parece que tem alguns quadriciclos aqui, eu não sei... Hã? Ah! Jake! Cheguei! Bebeu, minha aranha? O que você tá fazendo aqui, cara? Não! O seu irmão! Claro que sou eu! Eu vim pedir a sua ajuda! E ajuda pra quê? Eu preciso descobrir o segredo do meu pai e só você sabe ajudar! Ah, legal! Tinha vários personagens pra você chamar! Ah, você foi chamar logo eu! Olha só! Eu posso te ajudar a encontrar o segredo do seu pai, mas aí você vai ter que me ajudar a evoluir! Com certeza! Pra isso, eu animo, rapaz! Ai, tá bom! Vamos lá! Vamos apontar pra uma corrida de quadriciclo! Esse aqui é meu! Esse aqui é meu! Esse aqui é meu! Água! Vamos lá! Uhul! 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 Quem tá na... Ah! Figas, 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 figas! Figas, figas, figas! Peraí, vamos voltar pro quadriciclo! Peguei de volta! Vambora, vambora! Uhul! Não, não! Ah! Ataqueira! Não pode! Uhul! Quero ver me pegar! Vem cá! Quero ver o que é seu predão! Tapa no roito, isso aqui na costela! Safado, grato! Yeah! Uhul! Ataque, Jake! Yeah! Você não vai conseguir me capturar porque eu tenho um super poder épico! É, qualquer! Uhul! Yeah! Uhul! Olha o que o Jake faz, galera! O Jake consegue andar por aqui! Olha isso! Pam, 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 pam! Uhul! 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 Yes! Isso tá ficando uma doideira! Olha só, Bebe Aranha, a gente tá aqui prestes a investigar o seu pai! Meu Deus, ainda bem que eu tenho a chave do portão, vem cá! Mas não esquece do nosso tratado, hein! A gente conseguiu descobrir o segredo dele, eu quero evoluir! Ai, eu te ajudei para eu ir! Você vai ver um monte de coisa! Vem devagarinho, ó! Nossa! Você mora nessa casa incrível de rico! Sim, meu pai é rico! É o Homem-Aranha, né? E eu moro lá debaixo daquele metrô! Tá com inveja? Tô! Ah! Mano, eu não sei por que que nego tem tanto medo de falar que tá com inveja! Que invejoso! Eu tô com inveja assim, eu queria ter o que você tem! Ai! É! Bom! Agora você vai ter um pai que nem eu tenho! Meu pai é mochado! Tem que descobrir o que que seu pai tá fazendo! Peraí, peraí! Que porta é essa daqui, Bebê-Aranha? Não, não entra! É porta secreta do meu pai! Ele falou pra ele nunca entrar aí, ó! E é vistoriado por câmeras! A minha mão tá cadastrada! Meu pai... Ele nunca cadastrou a minha mão! Por que que a tua tá? Olha isso! É o plano do Homem-Aranha! Sim! É a coisa que ele vai fazer na cidade e vai acabar com o presidente! E você já sabia disso? Sim! E que plano que você... Mas esse é o segredo dele, ué! Esse é o segredo dele? Deve ser, seu burro! Ai, meu Deus! Eu já sabia! Eu achei que ele ia fazer uma garota! Calma, 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 calma! Vamos subir, vamos subir, vamos subir! Aqui, aqui, ó! Você descobriu o segredo do meu pai! Será que esse era o segredo? Ou será que ele vai estar beijando uma garota? Você tá muito... Você tá muito salidinho pra mim... Pra estar andando na minha casa! Esse é o disco de ouro que ele ganhou do Bob Marley! Ah, legal! Eu não sabia que seu pai gostava! Aqui! Aham! O quê? Ele está com a empregada! Não é empregada, é a mulher Hulk! É empregada! Ela trabalha com empregada aqui de segunda a sexta, até as sete da noite! Ah, então eles devem estar conversando sobre o aumento do piso salarial das domésticas! Será? Com certeza! Tá! A gente tem que... Cuidado, cuidado! Vamos passar por aqui, vamos passar por aqui, escondido! Aqui! É, eu acho que ele não tá fazendo nada... Demais, não! Vambora, vambora, vambora! Ah, ela resolveu dormir! Ah, tá o domínio em horário de expediente! Tá, vambora, 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 vambora! Pronto, agora você vai evoluir! Pronto! Descobrimos o segredo do seu pai! Ele tá querendo diminuir o piso salário da sua empregada... Empregada, é isso! E ele também tem... E ele quer dominar a cidade! Ele quer dominar a cidade! Agora me dá o poder pra eu virar o Jake! Uou! 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 Eu sou eu! Eu sou eu! Muito legal! Agora eu sou o Jake das estrelas! Olha isso! Nossa! Essa minha roupa é super radical! Ela é incrível! Vai lá! Uou! Nossa, é muito maneiro, Bebê Aranha! Eu adorei! Muito obrigado por toda a sua ajuda! E agora vamos seguir em frente! Porque aí eu tenho que derrotar aquele guarda danadinho! Galera, eu espero que vocês tenham se divertido com esse vídeo! E agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou acabar jogando aqui no meu próprio celular! Um Subway Surfers! Vamos ver se eu consigo vencer essa partida! Valeu e até a próxima! Tchau! Uou! Yeah! Uhum! Uou! Haha! Yeah! Uou! Tchau!